Postei um vídeo shot, de repente apareceu essa frase aqui quando eu fui colocar o meu vídeo verificado aqui para ter mais visualizações. E aí, o que eu faço? Nesse vídeo aqui, eu vou mostrar como é que você vai fazer para botar o seu vídeo verificado. Essa mensagem dá medo, mas é o mecanismo do algoritmo para evitar fraude. Nesse vídeo, eu vou mostrar o passo a passo para vocês, fica até o final para vocês entenderem como funciona. A dica de hoje é uma dica bem diferente que eu vou dar aqui hoje. Mas, ultimamente, o YouTube, quando a gente está querendo verificar um vídeo no nosso canal através do shot, o YouTube está pedindo umas certas configurações. Mas não se assuste, pessoal. Essas configurações que ele está pedindo é para evitar que criadores criem conta falsa. Porque existe muita fake news. E o YouTube está banindo esse tipo de coisa aqui dentro da plataforma. Se vocês já não notaram, de vez em quando a gente vai ver um vídeo em qualquer outra conta, ele fala sobre o vídeo para a gente compartilhar, a gente ver mais sobre o conteúdo e por aí por diante. Então, se você for enviar um shot, como eu estou querendo enviar aqui, quis colocar um vídeo meu e ele pediu o seguinte de dados, não tenha medo. É só você fazer esse passo a passo aqui que tudo vai dar certo. Pronto, esse shot que eu enviei aqui, eu vou clicar em editar e ele vai fazer isso aqui. Quando a gente pedir para colocar um vídeo relacionado, ele vai pedir essa confirmação. Então, vocês não fiquem assustados em fazer essa confirmação. É que nem ele diz aqui. Para limitar o número de criadores de spam e manter uma comunidade mais segura em todo o mundo. Então, ele pede uma verificação por vídeo, né? Eu posso fazer por rosto. Uma por documento. E uma por estabelecimento histórico. Você fazendo esse passo a passo, a sua conta volta ao normal. Eu vou fazer esse passo a passo e daqui a pouco eu volto para vocês para dar mais informação de como é fácil. Eu pedi a verificação por rosto, né? Aqui ele vai dar todo o passo a passo para a gente fazer. Ele vai confirmar que a gente está uma pessoa real, que não sofreu uma suspensão, tal. E a identidade o suficiente para melhorar o serviço de verificação. E a confirmar que você é uma pessoa real, que não sofreu uma suspensão por violar as políticas do YouTube. Também tem isso também, gente. Tem gente que sofreu uma suspensão e cria novas contas. Melhorar o serviço de verificação para os produtos Google. Contra faldo e abuso. O vídeo poderá ser processado em outros países. E estarão sujeitos à revisão manual de acordo às políticas de segurança. E aí por diante. A verificação do vídeo vai ser excluída automaticamente da sua conta Google em até dois anos. Geralmente ela é excluída em alguns meses depois de você acumular um histórico do canal suficiente. Após um ano, por caso tenha usado os recursos avançados. E por aí. Por diante. Ele vai falando aqui. A gente aqui permite. E ele começa a fazer a verificação. Ah, mas eu não quero fazer por vídeo. Eu quero fazer por identificação do documento. Você clica aqui. Clica na próxima etapa. Ele vai abrir. E ele vai fazer uma explicação de novo. Está vendo aí que ele revelou minha data de nascimento. E aqui a gente vai clicando, né? Até chegar lá. Afinal. Eu não vou expor mais meus dados aqui, gente. Aqui já está bom demais. Mas vamos deixar quieto, né? O porquê disso? Porque está existindo muitas contas de Google falsas. Muitas pessoas estão criando contas. Então o YouTube vai fazer uma verificação a mais junto com a Metas. E a gente vai crescendo mais. Isso vai proteger mais a gente, né? Já que a gente está em período eleitoral. E ele está orientando. E ele quer um ambiente seguro dentro da própria plataforma. O outro passo, né? É estabelecer o histórico do canal. Que é esse aqui. Aqui ele vai fazer até por dois meses, né? Por dois anos. Em dois meses a gente vai ter aqui um aparecer melhor. E a gente tem que ficar postando. O histórico do canal está sendo estabelecido. Para estabelecer o histórico do canal, continue enviando vídeo e transmissão ao vivo. Fora isso, é importante interagir com o público frequentemente. Se você quiser acessar recurso avançado e mais rápido, usa a verificação por vídeo ou documento de identidade. Aí aqui você clica em Entendi. Tá? Após você clicar em Entendi, você vai passar dois meses o YouTube avaliando, né? O seu conteúdo aqui dentro do... Aqui dentro da plataforma. Então, é para isso que serve, gente, a verificação, né? Poucas pessoas estão sabendo. Mas é para isso que serve a verificação dentro do YouTube. Para evitar contas fake. Principalmente quem já tem muitas contas, né? E pode ocorrer o risco de estar querendo criar outra conta, tal. E já sofreu uma penalidade. Então, ele vai fazer uma pesquisa, uma música mágica. Tchau, vídeo. Tchau, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Até o próximo. Tchau, tchau.